Miau! Mimimimi, Mimimi, Mimimi, Show da Família Gato! Vamos lá! Mimim, não beba água demais! Você não foi ao banheiro antes de sair! Nós, nós já chegamos! Hum, ainda não! Nós, nós já chegamos! Ainda não! Nós já... Vamos brincar de eu espio! Eu espio com os meus olhos Água azul com água Olha em volta A gente vinha o que é Cachoeira? Não! Garrafa d'água? Não! Água? Banheiro! Sim! O banheiro químico azul! Ao banheiro! Preciso ir ao banheiro! Mimimimi, consegue segurar mais um pouquinho? Uns 40 minutos, talvez? Eu preciso ir agora! Tive uma ideia miau maravilhosa! Capacete! Checado! Cotoveleiras! Checado! Joelheiras! Checado! Pau! Mimimim, tá pronta? Sim, pode ir! Cuidado! Vai, vai, Mimimim, corre rápido então! Já chegamos! A gente já chegou! Vai, vai, Mimimim, corre rápido então! Já chegamos! A gente já chegou! O que fazer o que fazer o que fazer o que fazer agora? O que fazer o que fazer agora? Tive uma ideia miau maravilhosa! Oi, garoto! Pode emprestar sua bicicleta, por favor? Prontos? Na marca? Vamos! Vai, vai, Mimimim, corre rápido então! O que fazer o que fazer agora? Vai, vai, Mimimim, corre rápido então! Devagar, devagar! Pupa, vamos devagar! Vamos ao banheiro! Indo ao banheiro! Indo, indo ao banheiro! Indo, indo, indo ao banheiro! Chegamos! Finalmente! Oh? Oh, não! Mimimim, é melhor a gente cuidar disso! Já terminou, já terminou! Quase! Já terminou, já terminou! Quase! Já terminou, já terminou! Prontinho! Com certeza eu vou ao banheiro antes de sair de casa da próxima vez! Miau! Crianças, com o que devemos nos preocupar quando vamos passear de carro? Mesmo sem estar com vontade de ir, sempre vá ao banheiro quando parar o carro! Tá bem! Tá bom? Onde quer que vá, fiquem perto dos seus pais e não se afastem! Ok! E se algo acontecer durante a viagem, por favor, lembrem de falar com seus pais imediatamente! Tá certo! Eu quero dormir! Eu quero dormir! Ei! Ei! Não me copie! Ei! Não me copie! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Aham! Copie um galo! Copie um galo! Cocó-có-dududu! Cocó-có-dududu! Copie um gorila! Copie um gorila! Go-ru-ra-ra-ra-ru! Go-ru-ra-ra-ru! Ei, gato copiador! Miau! Você não copia isso! Sim! Copiamos! Isso! Isso! Conseguem isso? Vem pro jogo, copiador! Miau, miau, miau! Copiador! Vem me copi! Vem pro jogo, copiador! Miau, miau, miau! Copiador, pediu o mesmo que eu! Sim, vencemos! Quá, quá! Vocês são copiadores de patinhos! Quá, quá! Você e o papai pato gordinho! Miau! Já chega! Papai fugiu! Vamos achar a mamãe, então! Ei, gato copiador! Miau! Me copia no espelho! Espelho, espelho meu! Quem de nós é a mais bonita? Assim! Assim! E assim! Vem pro jogo, copiador! Miau, miau, miau! Copiador, vem me copi! Vem pro jogo, copiador! Miau, miau, miau! Copiador, vem me copi! Miau, miau, miau! Mamãe venceu! Hora do almoço! Você precisa de muitos vegetais! Ei, gato copiador! Miau! Não copie maus exemplos! Não copie eles! Assim! Assim! E assim! Eu tenho uma ideia incrível! Crianças, vamos jogar prato copiador! Vamos copiar a mamãe! Sim! Copiar a mamãe! Vem perder o jogo, lava os pratos! Esse é o jogo, copiador! Miau, miau, miau! Copiador, vem me dormir! Estamos no jogo, copiador! Miau, miau, miau! Copiador, vem te fazer o mesmo que eu! É o jogo do copiador! Limpe a boca depois de comer! É o jogo do copiador! Sem dedo no nariz à mesa! É o jogo do copiador! E sem arroto à mesa! Miau, miau, miau! Arrotou na mesa! Papai perdiu! Copiador, vem te fazer o mesmo que eu! Copiador, vem te fazer o mesmo que eu! Mimi, Timmy, bom trabalho! Papai vai lavar os pratos! Miau! Quem vai copiar a ovelhinha? Eu sou a ovelhinha! Quem vai copiar o coelhinho? Eu sou o coelhinho! Hipit-hopit! O jogo do copiador não é bom? Sim! Mas não copie maus exemplos! Papai, você arrotou! É feio arrotar na frente das pessoas! Não copie isso! Aham! Mimim, tem uma carta pra você! Dos germes? Dos germes? Germes te amam! É suja e desleixada! Não gosta de escovar os dentes! Nós te amamos tanto! Germes te amam! É suja e desleixada! Me dê algo doce! Te amamos tanto! Os germes me amam! Mamãe! Os germes disseram que me amam! Ah não! Se te amam tanto, você pode ficar doente! Não, não! Eu vou escovar meus dentes! Os germes te amam é suja e desleixada! Tocando em tudo! Te amo, te amo tanto! Os germes te amam é suja e desleixada! Comendo com as mãos sujas te amamos tanto! Estão com dor de barriga! Espere! Jimmy! Eu não escovei os dentes ainda! Pai, é uma carta de amor! Mas eu sou casado! Os germes te amam é suja e desleixada! E não gosta de banho! Te amamos tanto! Estão me coçando! Por favor, coça minhas costas! Ai, você tá fedendo! Você lavou as mãos? Vocês estão fedendo! Precisamos lavar esses germes! Escova, escova, escova os dentes! Os germes sujos vão embora! Lavo, lavo, lavo as mãos! Germes sujos, tchau, tchau! Tomo, tomo, tomo um banho! Os germes não me amam! Lava, lava! Yeah, yeah, yeah! Olhe pra nós! Limpos agora! Uau! Todos parecem tão limpos agora! Carta dos germes? Mãe, foi você! Foi! Você sabe quais partes do seu corpo os germes gostam mais? Lugares sujos! Se os dentes estão sujos... Então eu posso ter uma cara! Então devemos escovar os dentes! E se houver germes em suas mãos? Deve lavar as mãos! Se você não tomar banho, os germes podem se esconder na sua pele! Eles deixam sua pele doente ou podem dar espinhas! Então devemos tomar banho e nos manter limpos! Não deixe que os germes amem você! Olá! Entre, por favor! Posso anotar os pedidos? O que acha desse? O quê? Shhh! Papai está fazendo um pedido! Eu gosto de macarrão! Carne! Eu gosto de carne! Tá bom! Eu entendi! Mimi, Timmy, não é educado falar alto no restaurante! Ah, tá bem! Serei uma criança educada! Oh, eu também! Então tentem ser educados enquanto comem! Entenderam? Ok! Pode comer sozinha, desfrute e sente reta Não fale alto quando estiver à mesa Pode comer sozinha, desfrute e sente reta Quando estiver comendo Não abra sua boca! Pode comer sozinha, desfrute e sente reta Não brinque com os talheres quando estiver à mesa Pode comer sozinha, desfrute e sente reta Por favor, comendo a refeição Segure o prato com a mão Pode comer sozinha, desfrute e sente reta Não saia correndo quando estiver à mesa Pode comer sozinha, desfrute e sente reta Não saia correndo, sempre sejam bonzinhos Olhem nossas sobremesas! É! Shhh! Serei uma criança boazinha com boas maneiras! Sejam bem-vindos ao teste de boas maneiras! Estão prontos? Sim! Sim! Número 1 O que devemos fazer antes de comer? Eu sei! Lavar as mãos! Isso mesmo! Devemos lavar as mãos com sabão! Número 2 Podemos brincar com os talheres? Não! Não podemos! Está certo! Número 3 Devemos comer a comida de boca fechada Está correto? Sim! Isso mesmo! E não devemos falar de boca cheia A última pergunta Podemos correr no restaurante? Sim! Não! Podemos esbarrar nos outros e nos machucar Bom trabalho! Agora vocês são pequenos mestres de boas maneiras! Eba! Uau! Meu bebezinho! Vamos lá! Vamos cuidar do bebezinho! Eu cuido do bebezinho! Bebe lindo! Bebezinho! Meu bebezinho! Oh! Tudo bem! Eu cuido de você! Eu cuido de você! Estarei com você! Estarei com você! Bebezinho! Meu bebezinho! Te amo tanto! Meu bebê! Estou indo trabalhar! Tchau! Tchau! Não se preocupe com o bebê! Tchau! 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 Ele não quer brincar Você sabe o que ele quer? Ele quer um pouco d'água Ele tava com sede Eu cuido do bebezinho Bebê lindo, bebezinho Não chore! Tá tudo bem! Não, papai! É isso que a mamãe faz! Bem, vamos ler uma história! Onde estão meus filhotes? Grrr! 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 Venham comigo, filhotes! Cuido de você! Estou com você! Com você! Bebezinho, bebezinho Te amo tanto, meu bebê! Vamos comer! Vamos comer! Eu cuido do bebê Bebê lindo, bebezinho Não tenha pressa! Não tenha pressa! Cuido de você! Cuido de você! Estou com você! Com você! Com você! Bebezinho, bebezinho Te amo tanto, meu bebê! Cheguei! Uau! Vocês fizeram um ótimo trabalho hoje! Quando os nossos pais não têm tempo suficiente para cuidar do bebê O que podemos fazer? O que podemos fazer? Podemos brincar com o bebê Podemos preparar a fórmula do bebê E podemos trocar a fórmula do bebê Ótimo! Você é um pequeno ajudante tanto! Sua mãe e pai ficarão orgulhosos de você! Eu já volto! Tome cuidado, filho! Está bem! Uau! Parece muito divertido! Boa! Boa! Mais alto! Timmy! Cuidado! Vamos procurar sua mamãe! Está doendo muito! Olha, mãe! O time se machucou! Mamãe! O que foi? Filho! Eu me machuquei brincando no escorrega! Uau! 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 Tome cuidado ao brincar Para não se machucar Se as minhas maus vão embora Fale pro seu dodói! Tchauzinho! Uau! 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 Me machuquei o que que vou fazer Germes maus não machucado Sim, querida Eu me machuquei brincando no balanço Tome cuidado ao brincar Para não se machucar Chegue os maus, vá embora Fale pro seu dadói Prontinho, é, já está boa Não dói mais Esperem, tomem cuidado Vamos procurar a mamãe Mamãe, a gente se machucou patinando Vem Se acalem, tá? Tome cuidado ao brincar Para não se machucar Chegue os maus, vá embora Fale pro seu dadói Tchauzinho Vocês precisam do equipamento de proteção Eu vou tomar cuidado quando brincar O que devemos fazer quando nos machucamos? Não toque no seu dadói porque tem germes nas suas mãos Tá bom Em vez disso, passe algum remédio Ele vai fazer você ficar boa logo Pode doer um pouquinho Mas logo vai passar Esquadrão dos pilotos mosquitos Contagem Um, dois, três Ótimo Todo mundo em frente Vamos Somos mosquitos Somos mosquitos Voando, voando Cuidado Não se preocupe Os mosquitos não passam da terra Ai, não Zum, 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 zum Somos mosquitos Zum, 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 zum Somos mosquitos Somos mosquitos Somos mosquitos Queremos comida Onde está? Somos mosquitos Queremos comida Achamos Somos mosquitos Voando, voando Cuidado Somos mosquitos Voando, voando Ecoar! Tocorro! Os mosquitos são tão irritantes Não Não, não Eu vou picar você Não se preocupem Temos repelente de mosquitos O que devemos fazer Quando um mosquito Nos picar? Está coçando Não coce a sua picada de mosquito O remédio vai ajudar A parar de coçar Aham, eu não vou coçar Lá, 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 lá Vermelho, amarelo, azul Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Está bem, aqui está Não, 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 não quero esse, não quero esse, não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde, qual cor você quer? Vermelho, vermelho, eu quero esse, um bloco vermelho Por favor, me dê um pirulito, um pirulito, um pirulito Está bem, aqui está Não, 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 não quero esse, não quero esse, não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde, qual cor você quer? Amarelo, amarelo, eu quero esse, um pirulito, amarelo Amarelo, amarelo, eu quero esse, um pirulito, amarelo Por favor, me dê uma tigela, uma tigela, uma tigela Está bem, aqui está Não, 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 não quero essa, não quero essa, não quero essa Vermelho, amarelo, azul ou verde, qual cor você quer? Azul, azul, eu quero essa, uma tigela azul Azul, azul, eu quero essa, uma tigela azul Está chovendo Eu posso pular nas poças de água Por favor, me dê um guarda-chuva, um guarda-chuva, um guarda-chuva Está bem Aqui está Não, 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 não quero esse, não quero esse Vermelho, amarelo, azul ou verde, qual cor você quer? Verde, verde, eu quero esse, um guarda-chuva verde Verde, verde, eu quero esse, um guarda-chuva verde Finalmente, o monstro arrumou suas coisas e começou uma nova viagem Vai ver, o monstro está vindo pegar você É mesmo, Mimi? Não se preocupe, eu estou aqui Da-da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da Que barulho é esse? Bum, 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 bum Escuta que barulho é esse? Bem, 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 bem Tem um monstro embaixo da cama Ai, que medo, ai, que medo Não tenha medo, eu estou aqui Está tudo bem, está tudo bem Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar de imaginar O monstro tem uma barriga grande Bum, 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 bum E ele tem uma boca grande Tu, 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 tu Um monstrinho é muito legal Ah, vamos jogar! Um monstrinho, um monstrinho Vamos brincar de imaginar Faça tudo o que eu fizer Tum, 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 tum Faça tudo o que eu fizer Tu, 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 tu Um monstrinho, um monstrinho Ah, vamos brincar! Agora é hora de ir pra cama Tu, 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 tu Boa noite, monstrinho Tu, 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 tu Boa noite, monstrinho Tu, 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 tu O monstrinho é muito legal Tu, 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 tu Vamos arrumar os brinquedos embaixo da nossa cama Está bem. E não deixe seus brinquedos largados por aí. Está bem. Quando você achar que tem um monstro no escuro, não fique com medo. Faça um desenho do monstro que está fazendo você sentir medo. E acrescente alguns enfeites engraçados. E grite com o monstro. Sai daqui! Agora o monstro foi embora.